Dos 100 anos transcorridos desde que Charlotte Brontën nasceu, ela agora, no centro de tantas lendas, livros e devoção, não viveu senão 39. É curioso refletir como essas lendas poderiam ter sido diferentes se sua vida houvesse chegado à duração comum aos seres humanos. Talvez se tornasse ela, tal como alguns de seus contemporâneos famosos, figura habitualmente encontrada em Londres e Alhures, tema de pinturas e anedotas inumeráveis, autora de muitos romances e provavelmente até de memórias, bem distante de nós e contida entre as reminiscências dos que chegam à metade da vida em todo o esplendor da fama consagrada. Ela poderia ter sido rica, poderia ter sido próspera. No entanto, não é assim. Quando pensamos nela, temos de imaginar alguém para quem não haveria lugar em nosso mundo moderno. Temos de voltar mentalmente aos meados do século XIX e a um longínquo presbitério nas áreas pantanosas e desertas do Condado de York. Nesse presbitério e no charco, solitária e infeliz em sua euforia e pobreza, ela permanece para sempre. Esse parágrafo que eu acabei de ler sobre a autora inglesa Charlotte Brontë foi escrito pela também inglesa Virginia Woolf num ensaio conhecido como Jane Eyre e o Morro dos Ventos Uivantes, disponível nesse livro chamado Mulheres e Ficção. Nesse trecho, temos algumas reflexões interessantes sobre como poderia ter sido a vida da Charlotte se ela tivesse vivido mais tempo, sobre como ela poderia ter publicado mais livros ou até enriquecido. Acontece que, como é comentado inclusive no final desse mesmo trecho, o seu destino acabou sendo bastante diferente. No caso, ele foi muito marcado por uma vida mais simples e reclusa no interior da Inglaterra, no pequeno vilarejo de Haworth, localizado no Condado de Yorkshire. Charlotte passou seus últimos anos ao lado do seu marido, um homem chamado Arthur Bell Nichols, com quem se casou em 1854. Também ficou junto do seu pai, um sacerdote anglicano chamado Patrick. Os demais membros da família Brontë já haviam morrido naquele período, sobrando apenas a Charlotte e o seu pai. A Emily Brontë, por exemplo, faleceu em 1848, enquanto a outra irmã, a Anne Brontë, faleceu um ano depois, em 1849. A Charlotte, por sua vez, viria a falecer apenas seis anos depois da sua irmã Anne, em 1855. Na época, ela estava grávida e a criança acabou não conseguindo sobreviver também. Em vida, as irmãs Brontë foram responsáveis por escrever romances que se tornaram, com o passar do tempo, grandes clássicos da literatura mundial. Todas elas já gostavam de escrever desde sempre, mas o passo inicial na carreira literária se deu mesmo a partir do ano de 1846, quando a Charlotte, a Emily e a Anne decidiram lançar juntas um livro de poemas. Na época, elas se utilizaram de pseudônimos masculinos, por conta do machismo presente na sociedade vitoriana, que não enxergava mulheres como potenciais escritoras. Mesmo com o fracasso de vendas desse livro em específico, desse livro de poemas, que, se não me engano, inclusive vendeu apenas dois ou três exemplares, as irmãs continuaram escrevendo, continuaram escrevendo outros trabalhos para a publicação. Foi graças a essa atitude que, hoje em dia, temos a sorte de ter romances fundamentais, como, por exemplo, O Morro dos Ventos Uivantes, da Anne Brontë, A Senhora de Whitefell Hall, da Anne Brontë, e também o Jane Eyre, romance que se tornou o mais famoso da escritora Charlotte Brontë. Lançado em 1847, Jane Eyre é um romance que reflete muitos aspectos da vida da própria autora, especialmente sobre coisas que ela vivenciou na infância, experiências pessoais e profissionais. Só que, para além disso, essa obra também foi bastante revolucionária, no sentido de que temos aqui uma protagonista feminina que busca sua independência num universo onde as mulheres tinham muito menos espaço. Durante a Era Vitoriana, e antes dela também, o papel da mulher na sociedade britânica era basicamente o de viver para cuidar da casa, dos filhos, do marido, ou de ser passiva, ou de jamais exercer atividades que saíssem daquelas que eram previamente estabelecidas para as mulheres por conta dos costumes da época. Nesse sentido, a publicação de um livro como Jane Eyre acabou se tornando algo que rompe com essa estrutura, tendo em vista que a protagonista, que é a personagem principal, ela não se conforma com um mundo onde as mulheres são privadas do direito de fazer o que querem. Um dos trechos mais emblemáticos e também famosos dessa obra nos mostra justamente esse ponto de vista. Eu vou dar uma lida aqui para vocês rapidamente. Das mulheres se espera que sejam muito calmas de modo geral, mas as mulheres sentem como os homens, necessitam exercício para suas faculdades e espaço para os seus esforços, assim como seus irmãos. Sofrem com uma restrição rígida demais, com uma estagnação absoluta demais, exatamente como sofreriam os homens. E é uma estreiteza de visão por parte de seus companheiros mais privilegiados dizer que elas deveriam se confinar a preparar pudim e tricotar meias, a tocar piano e bordar bolsas. É insensato condená-las ou rir delas se buscam fazer mais ou aprender mais do que o costume determinou necessário ao seu sexo. Antes de comentar sobre outros pontos que me chamaram a atenção nessa leitura, eu quero fazer para vocês uma breve sinopse sobre o que nós vamos encontrar aqui. Em Jane Eyre, nós acompanhamos uma autobiografia dessa personagem ficcional que dá título ao livro. Ela vai nos contando detalhadamente vários aspectos da sua vida em ordem cronológica. Tudo começa na infância, quando a Jane vivia na mansão da sua tia. Ela vivia sob os cuidados dessa tia chamada Senhora Reed. Além dela, ela também conviveu com os empregados dessa casa e também com os seus primos. A Jane morava naquele local porque ela era órfã. A sua mãe era irmã do marido da Senhora Reed, do Sr. Reed. Quando ela morreu, quando a sua mãe morreu, esse seu tio fez questão de adotar, de adotar a Jane Eyre, que na época ainda era um bebê. Ele criou a Jane quase como se fosse sua filha mesmo. Ele tratava ela super bem, Ele tratava ela até melhor às vezes do que tratava seus próprios filhos. Isso gerou na sua esposa, na Senhora Reed, um grande incômodo e também um desprezo gratuito mesmo pela sua sobrinha. Num certo momento, quando o Sr. Reed estava muito doente, estava prestes a falecer, ele fez um pedido, um último pedido no seu leito de morte. Ele pediu para a sua esposa, para a Senhora Reed, cuidar da Jane Eyre, coisa que ela acabou se sentindo obrigada a fazer, mesmo contra a sua vontade. Quando criança, vivendo no mesmo teto que a sua tia e os seus primos, a Jane foi muito infeliz. Ela era constantemente agredida, constantemente ofendida pelos parentes, considerada uma intrusa, recebendo um tratamento cruel. Após começar a reagir diante de todas essas injustiças, a Jane conseguiu fazer com que a Senhora Reed decidisse enviá-la para estudar num internato, num internato religioso para meninas, chamado Lawwood, que ficava a vários quilômetros de lá. Essa escola, inclusive, foi muito inspirada em uma que realmente existiu, chamada Cowan Bridge. A instituição era conhecida por ser muito rigorosa. Além disso, ela foi frequentada pelas Brontë, sendo que duas das irmãs da Charlotte acabaram falecendo por conta de um surto de febre tifoide que ocorreu por lá. Já no internato, a Jane também sente muita dificuldade de se adaptar no primeiro momento, seja por conta do rigor excessivo daquela instituição, seja por conta de outras injustiças que ocorrem por lá com ela, ou também por conta de privações mesmo, que às vezes eram até de comida. Só que aos poucos, muito por conta de algumas amizades e pessoas de bom coração que ela conheceu por lá, esse período acabou se tornando mais produtivo com o passar dos anos. A Jane, então, amadureceu e acabou se tornando uma mulher extremamente inteligente. Após ela se formar, ela optou, inclusive, em não sair daquela instituição. Ela continuou por lá por um tempo, dando aula para outras meninas. Num determinado momento, quando ela realmente já estava cansada mesmo daquele lugar, quando ela estava querendo mais independência, em novos ares, a protagonista, a Jane, resolveu criar um anúncio. Um anúncio falando que ela estava procurando emprego, que, no caso, ela estava procurando o trabalho de professor em casa de família. Aquele que foi seu primeiro anúncio acabou sendo bem-sucedido logo de cara, e ela recebeu uma proposta para trabalhar numa mansão conhecida como Thornfield Hall. Ela, no caso, nessa situação, ela iria dar aula para uma menininha francesa chamada Adele. Já naquele novo local de trabalho, a Jane começa a se apegar bastante com aquela mansão, com aquele local que ela passou a viver. Ela também se aproxima bastante de algumas pessoas que estão por lá, que tratavam ela muito bem, e também começou a se aproximar do dono daquela mesma mansão, daquela residência, conhecido como Sr. Rochester, que é um personagem não só importante, mas fundamental para o desenrolar da história. A partir daqui, eu já não quero falar mais nada para não dar nenhum tipo de spoiler, para não estragar a experiência de vocês. Mas o que dá para comentar é que a Jane, nesse momento para frente, ela vai começar a conhecer várias coisas novas. Ela vai conhecer o amor e também as suas consequências, ou possíveis consequências. Ela vai ter... Ela vai vivenciar, né, grandes mistérios, grandes revelações. Ela vai buscar a sua independência, a sua liberdade, entre várias outras coisas. Desde que eu li em 2019 O Morro dos Ventos Uivantes, livro que inclusive se tornou um dos meus favoritos, eu lembro assim, muito claramente, o quão curioso eu fiquei para ler mais romances das irmãs Brontë. Eu acabei demorando, né, um pouquinho para conseguir fazer isso, para conseguir realizar uma nova leitura, mas consegui cumprir esse objetivo e terminei a leitura desse magnífico Jane Eyre, desse famoso romance de formação escrito pela Charlotte. Agora, como próximo da meta, muito provavelmente eu vou ler A Senhora de Whitefell Hall, escrito pela Anne Brontë. Tanto pelo fato de que eu já tenho ele aqui na minha estante, quanto também porque me falaram que é um livro incrível. Mas voltando agora para Jane Eyre, essa é uma leitura que me agradou tanto, mas tanto mesmo, sabe, em tantos sentidos, que eu acho que a protagonista da obra foi uma das que eu mais me apeguei até hoje. E você, ao longo da leitura, você realmente torce por ela, sabe, você torce para que ela consiga tudo o que ela quer. O livro como um todo também é incrível, né, a Charlotte, ela escreve maravilhosamente bem e nos presenteia com trechos que são tão marcantes que eu acho que é até difícil você esquecer. Tem dois trechos que se tornaram os meus favoritos ao longo dessa leitura. Um deles eu já li aqui para vocês, que é aquele que a Jane fala sobre o que se esperavam, né, das mulheres naquela época. O outro trecho faz parte de um diálogo entre a protagonista e o Sr. Rochester. Eu vou dar uma lida rapidamente aqui para vocês. Essa parte funciona para mim quase como um resumo da personalidade da protagonista. A Jane, ela não é um pássaro enclausurado, ela é muito pelo contrário, ela é livre, ela é independente. Se pararmos para prestar atenção, essa é uma obra que fala muito sobre desigualdade. Só que não apenas, né, a desigualdade num sentido mais financeiro da coisa, sabe, mas também, principalmente, a desigualdade que havia entre o que um homem poderia fazer e o que uma mulher poderia fazer. Um bom exemplo disso está na figura do Sr. Rochester, um aristocrata típico da Era Vitoriana, que não mede as suas palavras ao se vangloriar da própria liberdade que possui, mesmo se estiver falando com uma mulher que, por sua vez, não teria como vivenciar coisas parecidas por conta de estar quase que aprisionada na vida doméstica. Ao acabar tocando em temáticas do feminismo e também dos direitos da mulher, esse romance, ele promove uma reflexão sobre como a sociedade inglesa daquele período e, por que não, a Europa daquele período era completamente moldada de forma que limitava as atuações das mulheres. Além disso, eu acho que Jane Eyre é um livro que fez muito sucesso já no seu lançamento graças ao fato de que ele conseguiu atingir um determinado público que era muito ignorado anteriormente, era muito ignorado no meio literário, um público feminino que se sentiu e que se identificou, que se sentiu representado pela protagonista. Para vocês terem uma ideia, a Jane é uma personagem que é uma pessoa comum. Ela não é uma aristocrata, por exemplo, que é um tipo de personagem muito frequente, que aparece com muita frequência nas obras de literatura daquela época. Ela também é uma personagem que não é rica, ela é uma mulher da classe trabalhadora e também ela não se encaixava no padrão de beleza da era vitoriana. Outro detalhe importante diz respeito ao fato dela trazer uma certa dualidade. Em alguns momentos, especialmente na primeira metade do livro, ela é uma personagem que se impõe bastante, só que em outros momentos ela fica mais contida, muito por conta, talvez, da criação religiosa ou do próprio sistema patriarcal. Eu acho muito interessante de se pensar, de refletir em como a Inglaterra de antigamente, mesmo com todas as limitações impostas às mulheres, acabou sendo do palco para o surgimento de diversas escritoras incríveis que publicaram livros que são lidos até hoje. Citando alguns exemplos, seja da era vitoriana ou até antes dela, temos o clássico feminista da Mary Wollstonecraft chamado Reivindicação dos Direitos da Mulher, temos também o incrível Frankenstein, escrito pela sua filha, Mary Shelley, temos os livros da Jane Austen, temos os livros das Irmãs Brontë, temos também o clássico Norte e Sul da escritora Elizabeth Gaskell e por aí vai. Por sinal, por questão de curiosidade, vale a pena dizer também que essa última autora que eu comentei, a Elizabeth Gaskell, ela foi uma grande amiga da autora do Jane Eyre, tanto que ela escreveu esse livro aqui, chamado A Vida de Charlotte Brontë, que é uma... tem várias cartas, além de ter também traçar a vida dessa escritora, dessa escritora tão importante, tem também várias cartas dela, é bem interessante, sabe? Pra quem tiver interesse, curiosidade de saber um pouco mais sobre a Charlotte Brontë, vale muito a pena. Mas agora então, voltando pra resenha do Jane Eyre, finalizando, uma coisa que aconteceu comigo e que eu acho que acontece com muita gente que realiza essa leitura, é aquele sentimento de você... aquela coisa de você sentir que o livro ele se perde um pouquinho mais pro final, principalmente conforme as coisas acabam se desenvolvendo. Isso, claro, não fez com que eu não gostasse de Jane Eyre ou qualquer coisa parecida, muito pelo contrário, eu continuo adorando esse livro aqui. Só que, na minha opinião, eu acho que a primeira metade dele, também um pouquinho depois da metade, né? Mas nessas partes, ele é muito mais bem construído e interessante do que depois disso. De qualquer maneira, eu deixo aqui pra vocês a recomendação desse livraço. É até clichê, né, dizer isso, mas esse clássico aqui é um livro inesquecível. Você vai terminar de Jane Eyre e com certeza não vai esquecer de várias coisas que encontrou aqui. É um livro assim que realmente é uma leitura incrível. Recomendo muito, muito mesmo. Tenho muita vontade de, no futuro, né, quem sabe, ler outros romances da Charlotte Brontë. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa, que foi mais uma resenha para as metas de 2021. Eu acho que é o quarto livro da meta, ou o terceiro livro da meta que eu trago uma resenha aqui pra vocês. Então, logo, logo teremos outras, né? E eu aproveito também, como sempre, pra lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link desse livro que eu falei aqui hoje. E aí basta clicar neles e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa que o canal recebe uma pequena comissão. E eu vou deixar aqui embaixo também o link do Apoia-se caso você tenha interesse em se tornar um colaborador do canal. Também não esquece de dar uma curtida que ajuda bastante, de se inscrever aqui embaixo pra ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho pra receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!